Depois de uma série de reajustes em tarifas e impostos, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, traz ao menos uma boa notícia para o bolso dos brasileiros. As ligações locais e interurbanas de telefone fixo para celular ficarão mais baratas para o usuário. Vai resultar em uma redução de 22% em média no valor das ligações de telefone fixo para móvel, em que os DDDs são iguais. A redução é consequência da baixa nos valores de referência para tarifas de renumeração de redes móveis. Nas ruas de Presidente Vargas, os usuários falam da questão dessa redução. Não, não soube. Você faz ligações dentro aqui da cidade? Sim, diariamente não, mas às vezes sim. Ligo para Brasília, vou falar com os meus parentes. Você sabia que será mais barato você ligar para Brasília, para São Paulo? Custará menos. Pois é, além dos impostos, com esse rendimento que a gente está tendo agora, tudo aumentou. E aí fica difícil a gente saber como as ligações vão ficar mais baixas. Porque como tudo está aumentando, as coisas também a gente tem que ter essa noção que tem algumas coisas que ficam baixas, outras que ficam mais altas. Mas é assim mesmo. Se todas baixassem desse jeito, ficava bom. Só que nem todas estão cumprindo desse jeito, entendeu? Só que as promoções, para mim, é do jeito que está, está bom, entendeu? Só está faltando você planilizar mais as promoções, fica bom para a gente, os consumidores. E você faz ligações para fora? Hã? Você faz ligações para fora? Faço sim. Muitas ligações, para Rio Verde, Goiás, São Paulo, entendeu? E fica bom a promoção, se o recrutar está bom, para mim, né? Eu também faço ligação para fora do Maranhão, para outro estado, principalmente porque minha mãe mora em Santa Catarina, né? Minha família toda mora em Santa Catarina, então tem que fazer essas ligações, né? É ótimo saber disso, né? Então, para falar a verdade, eu não sabia dessa redução, é novidade. Mas é bom saber, né? Pelo menos isso é diminuir enquanto outras coisas sobem. Mas é muito bom a gente poder, agora dá para falar mais e gastar menos. E você faz ligações fora daqui da cidade, para amigos, parentes? Sim, sempre tenho amigos e parentes em outras cidades e outros estados. E vai ser bom, com certeza. Um pouco melhora, né? 100%, mas está bom.